Olá, tudo bem com vocês? Olha só, gente, essa é a história. O Ratinho tem um xilique ao vivo para defender o Bolsonaro. Respeite o voto... Fala um palavrão, né? Começado com P. No início do programa do Ratinho, desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro e março, no SBT, o apresentador Carlos Massa fez defesa veemente ao presidente Jair Bolsonaro. Antes de começar, Ratinho ainda tropeçou nas palavras e repetiu Quero mandar um abraço para o meu presidente da república, para depois seguir. O presidente está resistindo bravamente às armadilhas que coloca em seu caminho. Eu nunca vi a imprensa bater tanto no presidente quanto eu tenho visto. Presidente, eu sei que é difícil mudar um estado corrompido, onde muitos dos políticos pensam mais em vantagem própria do que no Brasil. Eu desejo sinceramente que o senhor persista na sua trajetória, afirmou ao vivo. As pessoas precisam entender que o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente. Voto na urna. Goste ou não goste dele, ele é o presidente do Brasil. Ele tem o jeito dele e deve ser respeitado. Eu já vi muito estadista que fala bonito e enterrou o Brasil. Este pessoal que fica procurando picuinha, pelo e ovo, querendo combater o nosso presidente, está prejudicando o país, acabando com o país. Bolsonaro é culpado de tudo? O mundo está vivendo um período de incerteza e isso reflete na economia global. Aproveitadores de ocasião estão fazendo uma política cafajéstica com o objetivo de enfraquecer o presidente e, com isso, colocando o Brasil numa rota catastrófica. É preciso reconhecer que o Brasil está melhorando. É hora de união. Respeite a vontade de quem elegeu Jair Bolsonaro o presidente do Brasil. Respeitem. Vocês não falam tanto em respeito? Então respeite o voto. Porra, finalizou. Enfim. E não me lembro de nenhum apresentador de uma grande rede de TV aberta a fazer com tanto entusiasmo a defesa no ar de um político como o Ratinho fez do presidente. Então essa última fala aí é do Maurício Stiles, do portal UOL. Bom, gente, essa matéria foi retirada do site revistafórum.com.br. Comenta aí o que você achou dessa atitude do Ratinho defender veementemente, defender cunhas e dentes o presidente Bolsonaro. Quero saber a sua opinião. Comenta aí nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um novo vídeo. Um beijo para vocês e muita luz no seu caminho. Tchau.